Música Música Ai, olha lá Agora, espera, espera, não se derrera Música Música Vamos, 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 vamos Música 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 Como? 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 Ponga a palma Dê-lo, eu não Vê-la Porque agora não vai A ver, não seja nada, se arrenava E aí, o que é? A gente tem uma... Uma coisa aí que... Uma coisa mais bonita! Uma coisa mais bonita! E, a verdade, que... Estivemos aí, platicando, porque Le perguntou do viajero, e me disse... Que... Eu, que há um tempo eu estava esperando, E me disse que o tempo de 10h30 Vai passar? Então, eu... Atravessando, eu disse... Que me gostava, que... Eu me trouxe uma coisa muito bonita, e... Vê-lo! E para cima agarrou ou para baixo? Para cima agarrou. Vamos a buscar uma coisa mais bonita. Vamos ver! Eu quero ir buscar um bello! Porque me gusta mais! Me encanta! É o mesmo, porque... Ah, é o último! Você sabe que... Não tem que perder uma oportunidade! Não, porque se perde é... É tarde para baixo! É tarde para baixo! É tarde para baixo! E... Eu me encontrei... Eu estava dizendo aí que... Que está na cola! E... Eu lhe digo que... Eu não tinha medo de quem a roubar! Claro! E não, eu... Então, eu estava aqui para roubar a minha vida! Eu... Eu estava acessando! Porque eu andava a minha vida, Eu... Eu... Não! Eu acho que eu acessando um bello... Porque... É um pouquinho... Porque... Porque sim... Eu... 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 Não... Eu... 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 . . . E aí Você encontrou o cartão? Sim, sim. Eu também encontrei o cartão. O cartão não disse que não tinha nada. Ah, por isso não tinha baixado? Não. Me lhe havia gastado mais tarde, mas por isso não tinha nada. Sim, mas eu sigo acompanhando. Assim me baixo. Ai, eu sei que ele tinha... Só tirasse. Só tirasse. Sim, sim. Aí me disse, meu amigo. Eu me encontrei e lhe perguntou. O que é esse? Sim. Eu tenho que ver o Renato. Ah, por isso não. Por isso, sim. Ele é o Renato. E ele está... E sim, ele ainda é só. Não quis ir para o acompanhar. Sim, para cima. Ah, por quê? Vamos, também com o mesmo caminho, então? Para cima. Sim, para cima. Sim, para cima. Assim eles são acompanhados. Sim. Ele não vai negar que ele quer acompanhar. Sim. Sim. E aí vê quem dos dois. Sim. Nós dois. Sim. Sim. Não, para cima e abaixo. Sim, para cima e abaixo. Sim, para cima e abaixo. Sim. Sim. Sim, não me convence. Não me convence, vocês. Sim, eu quero dizer que ele está atrás. Uma flema bonita. Sim, ela é uma flema bonita. Sim, ela é uma flema bonita. Sim. Sim, ela é uma flema bonita. Sim, ela é bem, são fecha. Sim, mas se não quer ir pra caminhar, pode ir embora por aqui. Sim, eu vou me mandar os cavalos. Não, eu vou me mandar a cavalos. Não, eu vou me mandar vamos a cavalos. Ok, vamos a ir caminando aqui juntos. Não, é um pego que eu vou caminhar. Eu estou aqui até lá. Sim. Você tem medo? Sim, eu tenho medo montar os cabalhos. Não, aqui vamos ir para cuidar. Não, não. Não, não. Eu prefiro caminar. Eu quero correr esse dia. Não, deixa ver. Mas se te golpea assim, você vai segurar. Não. Não, não vou tirar tudo. Ou melhor o caminho? Ou melhor, não. Ou melhor caminho. Ou melhor caminho. Não porque ela virou os cabalhos. Porque está bonito que ela vai aqui, aqui. Não. Não. Porque tem tanta presión. Você tem que vender o pantalão? Talvez. Mas se anima. Ah, se anima. Não acaba mesmo. Então, vamos caminando. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Você tem que ir caminar. Você tem que ir para cima. Eu quero ir para cima. Eu posso levar ele para cima. Pois sim. Não importa o que me quede. Mas se você quer que nos veamos. Vamos lá para cima. Você pode ir para cima. Não. Não. Eu prefiro caminar melhor. Não. Você tem que ir para cima e não. 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 Eu sou bastante humilde. É um humilde. Agora que é um humilde. Eu acho que é um ungado com esse homem. Esse homem não conhece muito. Não conheço muito. Mas eu sinto que é um pouco. Eu acho que é um pouco. Então é um humilde. Você é notoria, onde quer dizer, de Carmelo. Sim, mas você já sabe... Não. Não. Ah, bom. Eu pensei que não era seu nome próprio. Que dizem Carmelo por significado. Ah, pois sim. Porém é Carmelo. Verdade? Notoria é Carmelo. Onde queriam me conhece, só por Carmelo. Só por Carmelo. E a você também, Carmelo? Não, não. Você não tem sorte de nada. De nada. Ah, por algo deve ser? Não, sim. Por que andam de flor em flor? Ah, como tão bonito que é, sim. Verdade? Por isso digo eu que... Por isso digo eu que... Por isso digo eu que não... De buscar uma preceção. Ah, família. Pois sim, assim estão dizendo agora. Pois outras, pois, lhe dizem o mesmo. Por isso, eu acho que... É um pica-flor nada mais. Ah, pois sim. Ah, pois sim. Pois não nos faz caso. Vamos buscar outra. Para ver que sim. Por isso digo que se lhes nota que são... Não, não vamos dizer que não. Não, é preciosa. É a última. É bonita e linda. É a última. É a última. É a última. É a última. É uma espécie. É uma espécie que tem essa... Não vou começar a ter uma espécie de me tocar, porque... É uma espécie de me tocar, porque... É uma espécie de me tocar, porque... É uma espécie de me tocar. É uma espécie de me tocar, porque... É uma espécie que tem bastante delas... Não vou começar a fazer para viver. Não, eu sempre era assim e assim foi. Então era amigado. Aham, amigado. Porque me gusta ter amistades. E onde quer dizer, em carmelho. Onde quer dizer, em carmelho. Onde quer dizer, em carmelho. E uma vez, eu saí, verdade? E então, eu saí de carmelho. A mim me deu risa. Porque não era comigo a conversa. Eu estava tomando em frustração. E eu saí de carmelho. E não me deu risa por ver como se acabam de perder. Então eu disse, não é meu nome. Então eu disse, não é meu nome. E de todas maneras, sim. Já me deu risa. Já me deu risa. Por aqui está a tienda, sim. Aham. Então... Pois aí, este. Obrigado por... Vá, também. Vá, pois. Vá, pois. Vá, pois. Não é bom a gente. 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 Não é bom. Não é bom. Não é bom a gente. Não é bom. Não é bom. Eu, então, não, eu gostaria. Eu, então, eu gostaria. Que eu, então, não, eu vou respeitar um pouquinho. Sim, porque está acontecendo. Não é bom. Não é bom. E aí Mas você também vai se juntar com você. Porque é um dia que eu o eu o 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 o. Mas então você lembra também. Tem que ficar bem, você não vai se juntar. Por mim, por que a gente não vai ficar bem? Porque eu não me importo. Para que eu não me caem bem, você não vai se juntar. Aí é outra coisa, mas você precisa de tempo. Você vai se juntar. E ele sempre se sente bem, não tem muito... Ele me caiu bem a você, sim. Sim. E como também você é tão bonita e muito preciosa. E então por isso ele disse algo assim, eu venia aí, dedo. Porque era algo muito bonito. Foi o tempo que eu venia lá, e ele disse, Ligerita, me caiu bem. Aí depois... Ele me caiu bem, e eu disse, porque... Eu não repeti nada, pai. Porque aí vinha os dois, e não podiam nem platicar assim. Ele disse, porque... Os dois, uma fazia uma coisa, a outra fazia outra. Então não podia, não, pai. Sim. Mas ele disse, é o último. Sim, mas como eu disse ao garoto, ele disse... Ele é casada aí, então. Ele é casada. Ele é esposa. Ah, por aí? Por um avião. Ele não lhe dirá nada. Como ela já conhece. Ele já conhece. Ele já conhece. Ah, desde o tempo. Desde o tempo. Ele já conhece. Desde o pequeno. Ele já conhece. Ele já conhece. Ah, que bom. Ele disse. Ele disse. Ele já conhece. Ele já conhece. Ele já conhece. Como eu disse, você qualquer pessoa pode falar para você. Por que bonita que ele é. Ah, obrigado. Ele disse. 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 Vamos lá, vamos lá. Aí está, Ren, o Salomão. Não, será muito louco, é que vai fazer alguma coisa a ele, que devemos ir aqui. Não, não creio. Mas eu acho que não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Hermelo! Olá, Ren, que tal? Ah, foi bem. Está bem? É, vamos lá, vamos lá. Ah, de aí vem. De aí vem. O que? Para ojo, Salomão. De que vai ser assim? Estão lento, se vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, aí vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, e aí, então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Número aqui, você vai lá comigo? Eu vou lá, vamos lá em crawla Appâssio. 네, está mantendo o demande passo, passo, passo. E aí 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 Eu gosto da garrafa, porque ela vê o atento dela, bem simpática, bonita a garrafa, e eu digo que se vê o talento dela, que ela pratica e tudo, e está guapa, a mim me gosta, porque o que ela pode fazer é seguir assistindo um pouquinho, porque se vê o talento dela, que agarra a garrafa. Eu sinto que pouco a pouco, um pode ver algo mais além, porque não é de um solo que um vai dizer que vai conseguir, não, tem que ir passo a passo, porque a mim me gosta de todo, mas outra vez.